Na sexta-feira o tempo muda em parte do estado. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso mapa? No extremo norte e leste o sol ainda deve predominar amanhã, mas a passagem de uma nova frente fria deve provocar pancadas de chuvas acompanhadas de raios e de rajadas de ventos, de moderados a fortes, nas outras áreas do estado. Na faixa norte ainda deve fazer calor perto de 30 graus em muitas cidades durante a tarde. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Cascavel tem mínima de 16, a máxima chega a 27 graus. Guarapuava mínima 15, máxima 24 e Santo Antônio da Platina mínima 15, máxima 31 graus amanhã. General Carneiro tem mínima de 12, a máxima chega a 23, Santa Fé temperatura entre 19 e 31 graus e aqui na capital mínima de 14 e a máxima deve chegar a 25 graus amanhã.